Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira senha, meu rio, eu posso até te olhar sem rio Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, eia, feito areia, eia Em mim, em mim Feito areia, eia, feito areia, eia Tenho fragmentos, de uma vida com você Tantos intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, eia, feito areia, eia Em mim, em mim Feito areia, eia, feito areia, eia Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar E assim, eia, 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 eia Feito areia, eia, feito areia, eia, eia Em mim Feito areia, ea Feito areia Em mim Em mim Feito areia, ea Feito areia, ea Feito areia 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 Obrigado.